Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, são 9h17 da manhã, um pouco atrasado aqui por causa da correria toda com 300 resultados. A gente tem um bom dia para todo mundo, são, bom, já falei o horário do dia 4 e do 5. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma ou modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, dia volátil com fortes oscilações, positiva e negativa no mesmo dia, no mesmo ativo. O volume bem misto, a gente vê ali, por exemplo, o Banco do Brasil com volume bem baixo e Minerva com volume mais alto, em geral positivo para o portfólio o dia como um todo de oscilações. A gente tem como acontecimentos o Banco Central mantendo os juros como esperado, então alinhado com o andamento, o FED aumentando 0,25, então 25 basis points e começando a vislumbrar ali uma pausa no aumento de juros, eu estou aqui porque eu estou com medo do mosquito aqui, tudo muito alinhado, está o governo com derrota sobre decreto mudando o marco de saneamento, que é bem positivo, está casado com as avaliações que a gente vem fazendo, especialmente no que tange vontade versus viabilidade em placar, isso deve ser o início do indicativo justamente daquele aperto no arcabouço fiscal e na inviabilidade completa do governo de fazer mudanças mais agressivas e mais voltadas à esquerda, mais extrema, heterodoxia econômica e por aí vai, o que é bem positivo para a gente. Bolsonaro com apreensão de celular e busca e apreensão na casa dele, prisão de ajudante de ordens, no caso da carteira de vacinação, e aí mais vários desenvolvimentos que não cabem entrar aqui, o andamento que abre espaço cada vez maior para uma alternativa ali na parte da direita, e aí o que a gente tem de exemplo nesse momento é o Tarcísio, que eu vejo como positivo, tem que ver o desenvolvimento, mas parece cada vez mais a proximidade, aparece cada vez mais a proximidade de você ter o Bolsonaro inelegível para a eleição de 2026, e aí a gente começa a ver toda uma reconfiguração do cenário político. Petróleo sob pressão, indicativo da continuidade de arrefecimento e crescimento global, que a gente comenta consistentemente tanto com relação a minério quanto com relação a petróleo, de que a gente deve ter uma continuidade de queda desse preço de commodities, o petróleo WTI, o Texas, se não me engano, atingindo a mínima de 52 semanas, de um ano, a viagem de carro voador da IVE, a operação da Embraer de carro voador tem preço estimado em R$500, começa a dar uma ideia do mercado, mais curiosidade que qualquer outra coisa, PMI industrial da China, caindo de R$50 para R$49 alguma coisa, não lembro aqui se é R$49,00 ou R$49 alguma coisa, mas me parece que é um R$49 alguma coisa, é um delta redução ali para contracionista, basicamente estável, PMI composto da zona do euro, indo de R$53,7 para R$54,1, então forte, mas ainda assim abaixo do esperado, PMI de serviços dos Estados Unidos, indo de R$52,6 para R$53,6 e expansionista, o que ainda indica uma economia se movimentando, o que cada vez mais aponta para um soft landing, não para uma queda muito drástica por causa dos juros na economia como um todo. Resultados, temos o Trapá com queda na receita líquida de 10% e earn-year, 15% de queda quarter-on-quarter, EBITDA ajustado recorrente, queda de 18% e earn-year, queda de 41% e earn-year, lucro líquido com queda de 41% e earn-year e 67% e earn-year. Resultado bem impressionado, a gente vai ver justamente do que se trata. Neo-Grid com crescimento de 7,6% na receita e earn-year, estabilidade de 0,1% de crescimento quarter-on-quarter, EBITDA ajustado com queda de 2,8% e earn-year, queda de 6,5% quarter-on-quarter, nada demais, a margem vai a 12,1% versus 13,4% no mesmo período do ano passado e 13% no período anterior, isso daí vai lembrar com toda aquela transição que a operação está passando. lucro líquido com uma queda de 18,9% e earn-year, crescimento de 26,7% quarter-on-quarter. Lojas Renner, receita líquida de varejo, 2,2% de crescimento e earn-year, EBITDA de varejo ajustado com uma queda de 12,1% e earn-year, a margem vai a 11,5% versus 13,4% no mesmo período do ano passado, a queda no lucro de 75,6%, ainda assim, um lucro de 46, 47 milhões, alguma coisa do gênero. O Banco Pan com lucro líquido com queda de 1,2% e earn-year, crescimento de 1,3% quarter-on-quarter, o que mostra novamente, mais uma vez, o Banco Pan estável, entregando trimestre consistente todo trimestre. Ômega Energia não deu para fazer, muita correria agora de manhã e a gente tem aqui, que eu tinha deixado ontem já preparado, uma menção honrosa que é o grupão de açúcar com crescimento de receita líquida de 15%, EBITDA ajustado com uma queda de 0,1%, a margem vai a 5% versus 5,7% no mesmo período do ano passado e um lucro líquido e um prejuízo líquido com um crescimento de 112,9%. Por que menção honrosa? Porque é uma operação que eu falo 300 mil vezes, não sabem fazer o básico de rodar a josta da operação. Conseguiram detonar tudo que estava ali dentro, tinha que ir para a passagem, açaí saiu está melhor, a via saiu está melhor. Outros retratos que a gente teve foi Loja Quero Quero, Eletromídia, Sim, aquela Simpar, Tegma, Embraer, PetroRio, NBR, CSN Mineração e CSN, Dexco, Ambev, Taesa e Tenda, agora vocês entendem porque não dá para botar tudo aqui. Ativos que eu estou observando com base no fechamento de ontem, Neogrid, Mega, Guararapes, Lojas Renner, Cogna e Odonto Prev. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com análise de uma das operações que entregou hoje, não sei qual vai ser ainda porque tem que avaliar ali como é que vai ser a avaliação do que é mais relevante. Um beijo, valeu galera!